O Botafogo recebeu na última semana os laudos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária, liberando o Estádio Santa Cruz para as partidas do Tricolor e demais eventos programados para a Casa Botafoguense durante o próximo ano. Motivo de preocupação nos anos anteriores, a renovação dos laudos do Santa Cruz, praticamente há dois meses do início do Paulistão 2016, traz alívio à diretoria botafoguense. Mesmo com os laudos em mãos, as melhorias não param. O Santa Cruz receberá nos próximos dias marcação em todos os seus 29.292 assentos, além de um novo e moderno sistema de monitoramento que será instalado. Emitido pelo Corpo de Bombeiros, o novo AVCB do Santa Cruz passou a ter validade até o dia 25 de novembro de 2016. Já os laudos da PM e da Vigilância Sanitária estão renovados até o dia 31 de dezembro do próximo ano.